Olá minha gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Danilo, sou o professor de história de vocês e a gente se encontra para mais uma aula de história. Vocês me conhecem, eu sou um homem, eu sou negro, eu tenho cabelo preto cortado bem baixinho, tenho um pouco de barba, um pouco de bigode, eu estou vestindo uma roupa de frio preta, eu estou sentado, estou sentado em um ambiente em que atrás de mim tem uma série de logotipos nas cores brancas e azul da Prefeitura de Feira e da Secretaria de Educação. Atrás de mim tem a inscrição Caminhos de Educação. Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente vinha tratando em aula anterior, que foi o iluminismo, a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa e falando um pouquinho sobre o conceito de cidadania. Eu preparei algumas questões para vocês que a gente vai responder e comentar agora, certo? Bem, a primeira questão foi para você, eu pedi para vocês apresentarem as principais características do sistema parlamentarista de governo. Pedir para vocês, com suas palavras, responderem o que é cidadania. Também pedi que vocês me mostrassem quais eram os três estamentos da França pré-revolucionária e qual era o lema da Revolução Francesa e qual o seu significado. Pessoal, a primeira questão, as características de um sistema parlamentarista de governo. Olha só, tem duas formas de você hoje organizar um governo. Tem o modo presidencialista, que é o que a gente tem aqui no Brasil, que a gente elege um presidente e esse presidente a gente fala que ele é o chefe do Estado e o chefe do governo. Chefe do Estado significa que ele é o representante do Brasil, é a pessoa que fala pelo Brasil. Se vier um chefe de Estado estrangeiro, é ele que vai receber. Se tiver uma lei para ser assinada, é ele que vai assinar. Ou seja, ele é o chefe do Estado brasileiro, é ele que responde pelo Brasil. E o chefe de governo, no caso brasileiro, ele também é o presidente, que é quem governa o país, que é quem toma as decisões, que é quem toma, quem decide para onde vai a economia, para onde vai a educação. Então, eu só quero que vocês entendam essa situação. São duas funções, né? Uma é a função de representante e a outra é a função de governante de fato. Aqui no Brasil, o presidente, ele acaba assumindo as duas funções. Só que, em alguns países, tem um modelo diferente. E o que acontece? Em aulas anteriores, em estudos anteriores, vocês conheceram o regime absolutista, né? Que você tinha um rei que ele assumia todas as funções do Estado. Ele não só chefiava o Estado e o governo, mas ele chefiava tudo mais. Ele era quase o dono do país. E a gente estudou que, durante a Revolução Francesa, durante a Revolução Inglesa, esses reis acabaram sendo depostos e se adotando um novo regime. Bem, na qual os reis, alguns reis chegaram a voltar ao poder, eles tinham que dividir o poder com o parlamento. Dividir de que forma? O rei, ele permanecia com essa chefia do Estado. Só que a questão do governo, ele não exercia mais. Ele tinha que dividir passando para o parlamento, passando para os deputados. E essa é a divisão que aconteceu. O rei acabou acumulando a função de chefe de Estado e a chefia do governo passou a ser feita pelo parlamento, na forma de um primeiro-ministro. Essa é a outra forma de se organizar. A Inglaterra é parlamentarista, o Japão é parlamentarista. Todos esses são monarquias, só que são monarquias parlamentaristas. É possível também você ter república parlamentarista, onde tem um presidente, mas é outro caso. Bora focar aqui no que interessa a gente nesse momento, que são as monarquias parlamentaristas. Como a francesa não, a francesa não, a francesa é uma república. Mas é o caso da Espanha, o caso da Inglaterra, que são monarquias parlamentaristas. Bem, e qual a principal característica? Essa divisão do poder, né? Onde você tem um rei exercendo o papel de... o chefe do governo e um primeiro-ministro, o rei exercendo o papel do chefe do Estado e um primeiro-ministro chefiando o governo, aprovando as leis, mexendo no rumo do país. Bem, com as suas palavras, responda o que é cidadania. Essa é bem direta. Cidadania é o processo no qual você possui e pode exercer direitos. Bem, um regime que dá cidadania às pessoas é um regime onde as pessoas têm direitos. Direito ao quê? Tem que ter direitos mais clássicos, né? O direito de ir e vir, o direito de liberdade de expressão, o direito de ter bens, o direito de poder exercer livremente sua religião. Mas o principal acerca da cidadania é que os direitos nunca se esgotam. Por mais que você tenha direitos, você sempre vai pleitear novos direitos, buscar novos direitos, porque a gente nunca está satisfeito com os direitos que tem. E é saudável isso. A gente sempre vai procurar ampliar o nosso leque de direitos. Então, o que é cidadania? É o regime onde as pessoas possuem direitos. Bem, quais eram os três estamentos da França pré-revolucionária? Eu falei aqui. Os três estamentos eram a nobreza, formada pelo rei e pela sua corte, pela sua família real, o clero, que era formado pelos membros do corpo da igreja, e o povo. A nobreza, ela possuía uma série de privilégios. Eles não pagavam impostos normalmente. Eles eram, muitas vezes, não eram ameaçados pelo sistema jurídico. As leis beneficiavam eles. Todos esses benefícios. O clero, ele era um membro da igreja. E, geralmente, eles apoiavam a nobreza. E o povo, esse é o elemento mais complicado do processo, porque, por povo, você entende toda aquela massa que não fazia parte da nobreza. E nem do clero. E o que caracterizava o membro da nobreza? O membro da nobreza era caracterizado pelo seu parentesco com o rei. E aí, o que acontecia? Toda uma burguesia que tinha enriquecido durante a Revolução Industrial, mas que não tinha uma familiaridade com o rei, não havia uma família de tradição nobre, essa burguesia acaba sendo jogada para fazer parte do povo e não possuía nenhum privilégio. Aí você pensa a loucura que era a sociedade daquela época e o quanto que isso gerava incômodo. As pessoas mais ricas pagavam impostos para sustentar os privilégios de uma nobreza parasitária. Isso é muito complicado. E era evidente que essas pessoas ricas da burguesia em algum momento se levantaram e reclamaram. E esse processo acontece na Revolução Francesa. Qual o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade, fraternidade. A nível de curiosidade, vocês devem reparar que as bandeiras dos países europeus, quem gosta de futebol, assiste a Eurocopa, a corrida de Fórmula 1, percebe que são muito parecidas, boas partes delas, que é aquele modelo de três listras, três faixas de cores. No caso da França, a bandeira é vermelha, branca e azul. E as cores têm relação com isso, as cores do Bahia, para quem está assistindo pelo Bahia. E as cores têm relação com isso, com a liberdade, a igualdade e a fraternidade. É isso, minha gente. Eu tenho algumas indicações de alguns filmes, de algumas coisas para vocês assistirem, que eu acho que são muito bacanas. A primeira indicação que eu tenho é desse filme aí. Gente, esse filme é muito bacana para a gente estudar história. Não é difícil de achar, tem até no YouTube. Ela mostra... Ele é bacana porque ele mostra a Maria Antonieta, que no filme ela é descrita como a primeira patricinha da história. Maria Antonieta é uma rainha francesa, que ela governa a época da Revolução Francesa. E mostra a vida de luxo, a vida de luxo, a solidão que ela tinha, e o quanto que ela era meio... meio não, totalmente alienada da vida da população comum da França. Ela vivia totalmente alheia ao que acontecia, numa vida de luxo, alheia à situação do país. Outro filme que também pode ser assistido é o Adeus, Minha Rainha, que tem uma temática semelhante. E também vocês podem assistir para conhecer um pouquinho da planta desse período. É bacana sempre focar na questão do luxo. E aí vocês vão entender um pouquinho da Revolução. Enquanto você tinha uma nobreza vivendo de altos luxos, você tinha também a população passando fome. E uma hora essa panela ia estourar. Ela acaba estourando no processo da Revolução. É isso, minha gente. Essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês fiquem bem. Espero que continuem estudando história. E até o nosso próximo encontro. Tchau. Um abraço, viu? Tchau. 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 Tchau.